Fala, doutor Palmeirense, tudo bem? Vim aqui na quadra da Mancha aqui, com o início do Parco, com todos vocês que se sentiram ofendidos pelo meu gesto no último jogo do Goiás. Sempre fui um cara que sempre defendia o rei, as cores do Palmeiras. Nunca me achei superior à entidade que está acima de tudo. Então, quero pedir meus sinceros perdão aqui para vocês. Foi uma semana muito turbulenta para mim, depois do prazo do Corinthians. Eu estava emocionalmente muito abalado, muito fraco e acabei tomando uma decisão muito equivocada. Estou totalmente arrependido. Estou vindo aqui pedir um voto de confiança em todos vocês. Tentei dizer que isso jamais vai acontecer e eu sempre vou respeitar e lutar pelos interesses do Palmeiras. É isso aí, Breno. A gente conversou bastante aqui, ele explicou a situação, o porquê que ele fez isso. A gente até entende algumas situações de críticas à internet e tudo mais. depois daquele gol que ele perdeu contra o Corinthians. Mas, como a gente conversou, às vezes crítica. Domingo tem uma crítica, mas na quarta já tem um elogio. Vida de jogador é assim mesmo. Eles sabem que ele errou. Foi um erro muito grave, muito grande. Porém, foi um homem, sujeito homem. Teve a humildade de vir aqui pedir desculpa. Trocar uma ideia olho no olho, conversar. E conversando a gente se entende. E a gente está aceitando a desculpa dele. Acho que é a hora de a gente se unir, né, Breno? Se unir, se fechar e não criar uma situação. Ele teve uma atitude infeliz, sim. Uma atitude errada, mas que está sendo sujeito homem, tendo humildade. E vim aqui pedir desculpa. A gente conversou bastante. Pediu desculpa, está aqui o vídeo. Pedindo desculpa para todo mundo, porque não adianta só pedir para a gente aqui. Porque não foi para nós, só que teve aquela atitude. Foi para a atitude para milhares de pessoas até. Então, está aqui pedindo desculpa, fazendo esse vídeo. E agora é fazer um gol contra o Boca. Sério, Breno? Mas aí comemorar, né? Porque um cara que fez o gol contra o Santos e trouxe a Libertadores aí para a gente aí, não pode ter essa mancha. A gente conversou bastante. E assim, quem não já errou? Já errou, pediu desculpa. A gente está aceitando aí, Breno. E estamos juntos. Vamos se fechar aí. Estamos fechados com você. Vamos cantar seu nome. Vamos empurrar o Palmeiras aí. Estamos preparando uma festa para a Bamboneira. E o segundo jogo aqui. E com certeza vai ter o seu gol aí, né? Para você jogar em paz, jogar tranquilo. Peço para todo palmeirense aí, ó. No jogo de ida. Principalmente no jogo de volta. Esquece, né? Esquece. Vamos se unir. As redes sociais aí também, pessoal. Que às vezes tem o dedo aí muito... Muito... Calente. Muito... Fica nervoso aí. Esquece aí, pessoal. É hora de se unir. É hora de se fechar. E ele mostrou aqui dignidade, viu? A gente tem um lema. Dignidade, união e glória. Você se mostrou digno. Errou. Errou. Errou feio. Errou feio. Mas veio aqui. Foi sujeito. Olhou nos nossos olhos. Explicou por quê. Né? Pediu desculpa. Certo? Pediu perdão aí. Como nas palavras dele. E a gente aceita de coração. Porque até porque... Quem nunca errou? Nós também já erramos. Certo? E todo mundo merece uma segunda chance. Estamos juntos. O Beno Lopes faz o gol por gol. E... Beleza, irmão? Uma quarta, hein? Pra cima, hein? Uma vez a quarta. Bora! Bom, pessoal. Como vocês viram lá nas redes sociais da Mancha. Quem não viu, corre lá na torcida, né? Pra ver o vídeo. A gente teve uma reunião com o Breno. Com o Breno Lopes, né? Acho que umas quatro horas, três, quatro horas de reunião. Onde a gente conversou tudo que tinha que ser conversado. Falou pra ele tudo que tinha que ser falado. Ele também se explicou pra gente. Ele também conversou com a gente. Fez um vídeo pedindo desculpas. E, cara... É o que eu falei pro Breno também. O Jorge também falou. Mas uma fala que eu falei. A gente... A gente não tá aqui. A gente... A Mancha não tá aqui pra desfazer ídolos. A Mancha tá aqui pra ajudar a construir idolatria pros jogadores, né? Então a gente respeita muito o gol que ele fez. E sempre agradece demais. Ele errou. Errou demais. Sabe que errou. Sabe que errou. Se desculpou. Esculpou. Então, pelo bem do nosso time, né? Pelo bem da paz, de uma sequência positiva. A gente tem um jogo muito importante lá na Argentina. E a gente tá focado muito nisso. É um jogo pra gente importante demais, sim. Com toda a mística que tem. Com toda a importância que tem. Com toda a rivalidade que tem contra o Boca também. Então, a gente quer que tudo corra muito bem. Quer que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Então, era prudente que essa conversa acontecesse. Era necessário que acontecesse. Era necessário que o Breno nos ouvisse. Era necessário que o Breno entendesse o porquê da nossa revolta também. E acho que foi bem positivo. Acho que ele entendeu. Desculpas aceitas. Página virada. Vamos embora. Avante palestra. Os porquê é louco. E é nóis. Vamos embora. Semana que segue aí, rapaziada. Vamos embora. Valeu.